É, meus amigos, uma atualização muito importante está chegando no aplicativo do Xbox, eu tenho certeza que muita gente vai ficar contente com isso. E vamos falar também sobre mais uma reclamação da Sony que acabou jogando a decisão no Reino Unido sobre a aquisição da Activision Blizzard mais pra frente. Tá no ar mais um Halé News, edição da noite. Fala comigo, Halézeros, aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo do blog Halé. Aí se você ama Xbox, você tá no lugar certo, é só você clicar pra se inscrever que você vai receber meus vídeos. Galera, é o seguinte, ó, bora começar aí falando sobre União Europeia, que acabou de pedir mais tempo pra aquisição da Activision, sabe por quê? Após queixas da Sony. Está virando uma novela, cara, incansável. É igual as eleições aqui no país, que eu não vou me manifestar porque eu não sou bobo, mas eu não vejo a hora de acabar, de resolver tudo, porque é um clima tenso a todo momento. Se liga aí. A Sony tá bem satisfeita com a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, né, pelo Xbox, e o caminho pra adquirir a Activision Blizzard é bem árduo. Pelo menos na Europa, onde a Comissão Europeia, em Bruxelas, decidiu levar todo o tempo necessário pra analisar o negócio dado de seu tamanho. Inclusive eu falei de Londres, né, em Bruxelas. E as queixas da Sony, que aparentemente estão desempenhando um papel fundamental nessa aquisição. É o que emerge de um artigo da Financial Times que analisa a recepção da aquisição na Europa. O primeiro pedido de tempo veio do Reino Unido, tá, então onde o órgão regulador da concorrência decidiu levar a cabo investigações mais aprofundadas, que devem começar essa semana, acolhendo aí as preocupações da Sony, que teme perder a série Call of Duty. Exatamente. A Microsoft ainda não deu respostas definitivas às dúvidas levantadas, pelo menos nessa fase, segundo duas fontes do FT, da Financial Times, a par da situação, acabando por levar a situação pra segunda fase, ou seja, deu aquela embarreirada, mostra. Investigações prolongadas também são esperadas da Comissão Europeia nas próximas semanas, tá? Resumidamente, os obstáculos a superar antes de ver a Activision Blizzard entre a Microsoft são mais do que muitos estão imaginando, tá? E parece que a Playstation tá disposta a complicar ainda mais a vida da Microsoft pra finalização disso daí. Meu amigo, é o seguinte, ó, de verdade, eu até, de certa forma, entendo a Sony, porque Call of Duty é Call of Duty, cara, não adianta. O jogo é referência, é aquele tipo de jogo que define se um camarada vai comprar um console ou outro. Antigamente, com a exclusividade da Playstation, o Code, muita gente, por causa do Code, muita gente levava aí a atenção pro Playstation. Exclusividade que eu digo de conteúdo, de tempo, de algum modo que vai ficar mais tempo no Playstation ou não. Então isso aí define, sim, qual console vai comprar. Inclusive, muita gente tá me perguntando qual versão que eu compro, qual console que eles compram, o Call of Duty. Pois é, meu amigo, a questão é que ainda tem contrato vigente com a Sony pra o Call of Duty, e depois disso é que são elas, tá? Então a Sony tá correndo atrás do prejuízo aí, tá tentando embarreirar, sim, a parada. Mas a Microsoft meio que tá tentando se sair bem também, de todas as formas. Você acha que a Sony tá certa em tentar aí fazer de tudo pra que essa transação não aconteça, pelo menos de acordo com os termos da Microsoft? Comenta aí pra mim. E, ah, antes da gente ir pra próxima notícia, dá aquela moral gigante pra mim. Clica no like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Bora lá. Senhor, é o seguinte, ó, quem aí tem PC, quem aí utiliza o aplicativo do Xbox no PC, utiliza pelo celular, por exemplo, tá voltando do trabalho, entra no celular e coloca pra baixar o jogo no Xbox. Pois é, teve uma atualização bem considerável, tá muito mais rápido o aplicativo, e a partir de agora você também vai saber a duração do jogo que você for jogar no Xbox. Bem da hora, né? Se liga aí. Uma coisa que muitos jogadores querem saber é quanto tempo dura um jogo. Isso é fato, cara. Muita gente que, inclusive, que faz conquista presta atenção nisso. E, inclusive, galera, no aplicativo do Xbox no PC vai informar isso daí, graças à parceria com o site How Long To Beat, e que é um game que pode durar aí 4 horas ou mais de 300 horas, dependendo do gênero. Na quarta-feira, a Microsoft anunciou uma nova ferramenta útil chegando ao aplicativo do Xbox pra PC. O anúncio diz que essa parceria com o How Long To Beat pro aplicativo Xbox no PC busca criar um recurso exclusivo que vai facilitar ainda mais a escolha do seu próximo jogo pra PC. E o melhor de tudo, tá disponível a partir de hoje. Se você acessar o aplicativo do Xbox no PC, poderá haver uma estimativa de quanto tempo vai levar pra jogar ele, né? Por exemplo, no PC Game Pass. Então, da hora demais isso daí. E o How Long To Beat, pra quem não sabe, é um projeto comunitário de longa duração onde os jogadores podem enviar dados sobre a quantidade de tempo que eles demoraram pra jogar um jogo, né? Bem da hora isso daí. Então, é o seguinte, ó, você... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. Se é daquele jogador que tem o Game Pass e se o jogo for muito grande, você não baixa, por exemplo, pra fazer uma conquista? Ou você gosta de jogos grandes? O que vocês gostam? De jogar mais tempo um jogo ou terminar ele rapidinho e fazer as conquistas? E responde aí pra mim que eu quero saber. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Olha pra mim. A sua pilha do controle do Xbox já te deixou na mão alguma vez? Você quer que nunca mais isso aconteça? Presta atenção no recado top que eu vou te dar. Já imaginou nunca mais ter que gastar um centavo com pilha pro seu controle do Xbox? Eu tenho a solução pra você agora. Eu vou te dar quase 100 reais de desconto pra você adquirir um kit Play and Charge com duas baterias e autonomia pra até 18 horas de jogatina. Ah, esse desconto é por tempo limitado, então pra você adquirir o seu agora, é só clicar na descrição desse vídeo, no primeiro link, e garantir logo o seu kit Play and Charge. Corre porque tá acabando.